Nós acreditamos que ciência e tecnologia fazem a nossa vida melhor, despertando a imaginação, os talentos e as capacidades humanas. Seja para criar o novo ou melhorar o que já conhecemos. Sim, nós pensamos no futuro. Por isso, respeitamos aqueles que chegaram antes de nós. Acreditamos que ensinando, também aprendemos. Vemos os encontros como oportunidades de evoluir. Celebramos a inovação, o poder de combinar ideias para novos resultados. Que criar um legado é deixar o mundo melhor do que quando o encontramos. Pois o que fazemos hoje redefine o futuro e a forma como seremos lembrados. E no que depender da gente, irão lembrar de nós, sorrindo. Sim Implant System. Reshape the future with a smile.